Boa noite pessoal, boa noite pra você que como eu está em casa nesse momento pandêmico, eu vou até tirar aqui, o meu convidado, pode tirar também, não mostro quem é não, pode tirar, não pode tirar ou não, mas tá feio hein, melhor votar né, melhor votar né, não, não, tá ótimo, não, você não tá aparecendo não, é só sua voz, olha, tá vendo como é que é, só essa câmera, câmera 16B, tem 18 câmeras aqui, eu tô dando uma só, tá, já trabalhou, o cara, vamos dizer quem é, o cara já trabalhou, olha aqui ó, já trabalhou na Gazeta, na Band, na Fox Sports, ESPN Brasil, Sport TV, no canal do, não vou falar, é um canal pornográfico, não vou falar, bom, gente, começando o nosso programa, eu estou aqui recebendo em casa um cara muito importante, mas eu vou mostrar pra vocês a importância que o pai desse cidadão tem na minha vida, mas não põe as imagens ainda, 1980x, quando eu fazia, eu fui fazer, eu fui pro Rio de Janeiro pra brincar o carnaval, e aí faltou um repórter que era Mauro Montalvão, e aí eu estava lá com o Eduardo Lafonte, que era um pai do Eduardo Lafonte, que era o diretor da Bandeirantes, artístico, aí, quando eu entrei lá pra pegar uma credencial pra dar uma, uh, uh, né, carnaval, ele falou assim pra mim, Mesquita, Mauro Montalvão não está, vai entrar no ar daqui a pouquinho o Jornal da Bandeirantes, e quem está lá é o Música de Suspense, ele, Jomir Betting Mesquita, meu irmão, Jomir Betting estava lá, gente, aí me deram a informação, eu tinha que dizer o seguinte, abre aspas, pode fechar aqui, Boa noite, Jomir Betting, senhoras e senhores, boa noite, estamos aqui ao vivo, diretamente do Clube Multilíbano, onde dentro de alguns instantes, logo após o Jornal da Bande, nós, Jornal da Noite, nós teremos aqui mais informações, descontração, muita sensualidade, afinal de contas, Bande é carnaval, é com você, Jomir, ponto, eu tinha que falar isso, aí, cheguei lá no baile, e já está vindo já, mostra ele, mostra ele, mostra, 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 é um espermatozoide, esse voludo, é meu tio, é meu tio, nossa, conheço de espermatozoide mesmo, sem mais detalhes, aí, o teu pai, o Jomir Betting, né, eu sei quem é Mauro Betting, para quem não sabe, mas vamos já te conheço, e sem, não precisa fazer exame de DNA, não parece, mas, a tio, fica tranquilo, é verdade, minha peruca é pequena, bom, aí é o seguinte, a senhora pode, tá, eu sei que não, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo, aí, o que que acontece, de repente, o, quando eu entrei lá, que eu cheguei no, 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 era no Monte Líbano, aquela mulherada bonita, peladinha, no bom sentido, claro, peitinho, bundinho, comecei a brincar, família, quando o teu pai, falou, boa noite, Jomir Betting, eu estava com, antigamente era fone de ouvido, hoje é ponto, né, pontinho, tinha fone de ouvido, aí, boa noite, o Otávio, eu falei, alô, quer falar com quem? Alô, quem fala? Quem é? Eu falei assim, boa noite, Otávio, é o Jomir Betting, aí, eu olhei para a câmera, era assim, ó, a câmera, falei assim, fala, Betão, dá uma olhada nas menininhas, ó, que peitinho, ó, que bundinho, cara, falei, fiquei um minuto e meio falando merda, básico, aí, de lá para cá, me demitiram, e quem me contratou de volta, o Sr. João Saad, que falou, não, eu vi o Otávio Mesquita agora, no programa do Jomir Betting, pode te chamar, aí, o que aconteceu, ó, e o resultado, também é culpa do meu pai, tudo é culpa dele, a minha e a do Otávio, o teu pai começou com quantos anos? Ele começou, ele vindo de Tambaú, interior de São Paulo, para São Paulo, com 18 anos, começou na rádio, aí, ele deu o golpe do baú na rádio 9 de julho, porque ele casou com a filha do diretor, que é minha mãe, como é que chama a tua mãe? Dona Lucila, a única pessoa que entende de economia na família Betting é a Dona Lucila até hoje, meu pai, qualidade? Ah, quando ela começou a contar, 78, 78, tem um tempo anterior, né, tipo web, assim, né, teu pai faleceu quantos anos? Faz oito anos já, vai fazer oito anos, ele faleceu quantos anos, eu não lembro, uns 75, ia fazer 76, desculpa relembrar o que que ele teve, eu lembro, cara, foi um coquetel de doenças autoimunes, e aí levaram, aí teve um AVC, e aí depois teve, estava lá, agora, teu pai sempre foi de um bom humor sério, né, ele falava, alô, Otávio Vesqueta, você é uma bichona, mas não ria, não falava, isso que era legal, ele fazia com ironia, exatamente, o tempo inteiro ele estava brincando, só que aquela coisa, e até eu sou um pouco parecido nele, assim, de ser brincalhão, só que o lado italiano que eu tenho é mais histriônico, meu pai não, ele fazia a maior piada, mas sério, eu levei uns anos para entender quando ele estava falando sério, quando eu estava brincando, e o pessoal às vezes fala, pô, Mauro, você é um bobo alegre, principalmente fala do ar, nem tanto no ar, teu pai era aquele cara mais de generalzão alemão, é que você não, você teve a felicidade de conhecer, ele era esse gozador, tipo Otavinho, mas do jeito dele, ele ficava quieto, né, Otavinho faz aquela coisa, derruba a casa, meu pai não, ficava na muda, mas também gozador, que nem Otavinho. Quando eu te conheci, você não vai lembrar, foi num bar, numa balada, numa festa, você com quem? Olha lá, hein, atenção. Kid Bengala, não, não é Kid Bengala, não, errei, Kid Bengala, Kid Bengala é esse aí, ó, esse bengaludo aí, não é esse bengala, é o Kid Vinil. Kid Vinil, exato, cara, não foi mesmo, foi quando... Foi teu amigo, Renan. Foi meu amigo, eu comecei em rádio com ele na Brasil 2000, fazendo rock, né, o que me levou a fazer um dos meus 20 livros, é um livro primeiro do Nasi, da Ira de Nasi, agora acabei de fazer o Luis Thunderbird, nosso querido companheiro também de televisão, e uma das minhas paixões, assim como eu tenho um amigo meu que adoraria pilotar e acabou pilotando, também não vou falar quem é, mas enfim, a minha paixão era... Minha paixão é música, tanto é que eu faço as transmissões, na maioria das vezes, não no SBT, ouvindo música e vendo jogo, porque eu escrevo o roteiro, dirijo os meus documentários, escrevo meus livros, meus blogs, basicamente sempre ouvindo música. Porque a música, para mim, me ajuda, me alimenta muito a ser o que eu sou. Olha, essa foto que vocês estão vendo é a foto de um apresentador, Senor Abravanel Mesquita, que é meu pai. Sua família é grande, né? É, eu sou filho, eu vou contar a verdade, eu sou filho do Silvio Santos, não vou pedir para fazer DNA. Não, mas é por isso que há esse nepotismo, né? Você aparece no programa dele 17 minutos. O DNA não, pediram para fazer uma foto ali das partes íntimas, era uma coisa gigante, então eu também sou, então é filho dele, porque o DNA dele, oi, a maota eu perdi o emprego. Mas é o seguinte, eu vou contar a história para você. Você foi um dos primeiros na década de 90 que teve um acesso ao Silvio via quem? Que você estava indo para lá, conta a história aí. É maravilhoso, eu era repórter de política e analista esportivo há 30 anos. E aí um dia o meu chefe falou, olha, o Mauro falou, Mauro, tenta ver se o Silvio Santos vai ser mesmo candidato ao governo do Estado de 90, meses depois de ele tentar ter sido candidato à presidência. E eu cobri um pouco a presidência, inclusive na casa dele, que é mais ou menos aqui pertinho, eu naquela cobertura, aliás, essa história eu não contei, vou contar para você. A gente tinha aquela correria, primeira eleição presidencial de 89, minha primeira como repórter, aí um dia eu estava o dia inteiro atrás, eu lembro direitinho, da FIFI Domingos, peguei um pouquinho do Roberto Freire e não tinha nem almoçado, era tipo 11 da noite, eu falei, quer saber? Eu vim até a frente da casa do Silvio Santos, porque o Silvio tratava muito bem a imprensa que ficava na frente esperando. Aqui do lado? Aqui do lado. Ele está pousando. Ele está pousando, foi só falar que o Silvio está pousando. Dá aparecendo esse barulho? Olha lá, é o comandante aberto ou mais o Silvio. Aqui no Morumbi, né? Aqui pertinho, mas aqui pertinho mesmo, aqui dá para ir a pedra aqui. Passou lá. Aí o que eu fiz, eu cheguei e já tinha feito amizade com o Segurança, com a de repórter e tal, aí ele falou, ó Mauro, tudo bem? Eu falei, alguma movimentação? Eu falei, não, as duas, três horas o Silvio chegou, o pessoal desbaratinou. Quem era o cara que segurou? Era o Segurança, mas ainda na casa dele. Aí eu falei, ó, vem cá, eu nem almocei hoje, será que sobrou um pouco do lanche? Ah, claro! Você está bem, cara. Eu fiquei meia hora, agora era uma... Nessa casa aqui? Na casa aqui. Eu esqueci o nome do Segurança. Ele me comi, bebi, conversei algumas coisas assim, porque a gente fazia plantão. Mas como é que você ia falar? Como é que você conseguiu ter essa... Isso foi em 89. Aí em 90 ele estava, vai, não vai ser candidato, aquela coisa, as pesquisas davam ele na liderança entre os três primeiros. Aí eu peguei e falei, quer saber, vou até o SBT na cara dura, estava gravando qual é a música. Quando eu cheguei lá na cara dura... Quem você encontrou na recepção? Aparece, ouve, ouve e falou, oi! Quem é você? Faz tempo que eu não imito, né? Como é que você chama? Eu falei, Mauro Betting. Betting, você é filho do João Mir? Eu falei, sou, ah, mas que maravilha, trabalha na fone da tarde, eu leio o jornal todo dia. Para aí que eu vou te levar, o patrão. Aí foi uma cena, Otavinho, inesquecível. Quem era o cara? O Lombardi. É você, Lombardi! Cara, e eu não conhecia o rosto, como esmagador, maior das coisas, eu não sabia. E o Lombardi te levou no camarão. Ele pegou e não só me levou, como ele foi perguntando. Ainda perguntou, que time você torce, a gente torcer pelo mesmo time e tal, Palmeiras. Aí ele pegou e falou, Mauro Betting. Ele ficou o tempo inteiro assim, Mauro Betting. Mauro Betting. E ele ficou me anunciando, tá bom. Eu falei, pô, tá maravilhoso o Lombardi. O Lombardi. O Lombardi tava assim, gravadão. O Zé gravador. E quando você entrou na sala? Cara, aí ele chegou, ele bateu na porta do camarim de Silvio, Silvio tirando a maquiagem. Aí ele falou, patrão. Aí ele falou, oi, vai aparecer a cena que é Silvio Santos e Lombardi ali. Aí ele falou, aí eu entrei, o Silvio olhou pra mim e falou, que esse cara, né? Aí o Lombardi já falou, ó, esse aqui é o repórter da Folha da Tarde. O Silvio assim, falou, mas sabe que ele é filho do João Mir? Aí o Silvio abriu, falou, pô, eu gosto muito do seu pai, como é que ele tá? Aí eu falei, e garoto, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, seu Silvio, eu vou ser sincero. O senhor vai ser candidato a governador do Estado? Tá, não. Aí tá o texto que ele falou, ó, escreve direitinho aí no seu jornal. Eu não vou ser candidato, porque eu fiz por amizade, eu entrei no partido, se não me engano, era PTS, não sei qual é. Por amizade aos líderes do partido, mas escreve direitinho aí no seu jornal. Eu não vou ser candidato. E ele não foi. Bom, seguinte, mudando de assunto. Você que manda. Eu recebi aqui. Sinta-se em casa, tá? Pô, mas pera um pouquinho, eu tô vendo o tempo aqui dessa pergunta, sete minutos? É, não tem direito, a gente pediu. O cara folgado, né? Folgado, a gente falou que era muito difícil. Esse cara, esse cara eu sei quem é. Eu não tenho a menor ideia. Eu vou pôr o sete minutos aí, se tiver muito chato, já corta aí, mas o cara é pra PQP. Olha aqui, vamos lá. Olá, Otávio Mesquita. Meu rádio escuta no sistema de trânsito da joventude, em PX, no 23º andar. Hoje tem tudo quanto é câmera, tudo quanto é celular, tudo quanto é informação do poder público. Sim, bocha, cabeceira. Antigamente, pra saber como é que estavam chietas, imigrantes, etc. e tal. Dutra, Capôs Tavares, Castelo Branco. A gente precisava da ajuda do PX, Sistema de Comunicação dos Caminhoneiros. E o senhor era meu rádio escuta. E hoje virou essa estrela toda e eu continuo estacionado. Mas eu tenho uma crítica a você, Otávio Mesquita. Você tá fazendo um bom programa, lançando bons e bops, mesmo com horário cruel. Mas você precisa escolher melhor seus convidados. Você precisa escolher melhor seus entrevistados. Mauro, Beti, não tinha outra coisa melhor? Bom, agora eu vou falar sério. Agora ele vai falar. Agora ele vai falar sério. Você, Otávio, está aí do lado do maior bom caráter que eu conheci em todos os tempos. Porque o João Mirbeti teve um filho e meio, né? Tem o Turbina Beti, que é o Gianfranco, que é um gênio, entendeu? Ele é melhor que o Santos Dumont em relação a avião. E meio é o Mauro Beti. Porque o Mauro Beti é um jornalista que eu admiro muito, que eu gosto muito dele pessoalmente, mas ele é antiético, porque ele tem time e fica em tudo de verde. Ele executa a fotossíntese todo dia. Jornalista esportivo não pode ter time. Jornalista esportivo não pode fazer propaganda e ele fez propaganda também. Jornalista esportivo não pode ter time. Jornalista esportivo tem que ser imparcial como eu. Eu não tenho time, todos os times são iguais. É verdade. Então, seu Atlético me deu pra todo mundo. Então, Mauro Beti, por que você faz isso? Por que você faz propaganda? Por que você está monopolizando a crônica esportiva? E por que você declara o seu time? Que parcialidade o senhor tem pra falar no jogo por Corinthians e Palmeiras o teu time? Hein? Responda! Responda! Ai, Tavinho. Eu deixei ele na íntegra, que nem cortei porque... Tavinho, ele tem um coração do tamanho da cabeça, né? Você sabe quando a Bandeirantes me mandou embora a rádio, teve uma comoção. Eu virei trending topics no mundo. Primeiro assunto durante 20 minutos por conta da comoção que tinha sido a minha demissão. Ele pegou e falou, quando você ganha eu te pago. E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu devo muita coisa ao Milton, a gente deve muita coisa. É um rei mídias, é um cara que ele toca e ajuda. Ele é maravilhoso amigo dos amigos. Mas quando ele resolve ser inimigo dos inimigos, sai de frente. Até acho. Você tem uma ideia? Ele já trabalhava na Jovem Fã e eu via aquele, ele tava lá na Rádio Escuta. Ele que me ensinou a ser Rádio Escuta. Mais um aqui pra você. Nossa, esse cara aqui, puta, esse cara foi goleiro, não foi? Puta, que zerruela, rapaz. Grande Mauro, tudo bem? Aqui é o Sérgio, o goleiro. Passando pra mandar um abraço a você, né? E a Otávio Mesquita. Dizia o seguinte, Mauro. Quando você era goleiro, que eu sei que você foi um grande goleiro, em quem você se inspirou? Valeu? Um abraço, meu Sérgio. Foi goleiro, rapaz? Aí eu fui goleiro, o Sérgio é maravilhoso, sujeito fantástico. Você sabe que eu fui goleiro? Eu fui goleiro de futsal, futebol de botão também mesmo, que eu adorava, tô falando sério. Eu fui goleiro de pau aquático. Por que que eu não fui pro futebol? Porque eu sou vagabundo, né? Que nem você, eu vou jogar, eu não. Mas aí? Quem sabe, quem sabe, faz. Quem não sabe que é o meu caso, fala pra caramba. O que que você disse pra ele? Grande figura. O Sérgio, olha, o Sérgio é um dos melhores figuras humanas que eu conheci, não só o Jornal. Porque ele foi goleiro? O Sérgio foi no goleiro do Palmeiras de 92 até 2009, e ainda jogou até recentemente. Mais que o Leão? Não, né? Não, não chegou a mais. Mas é uma resenha, até porque a concorrência tinha só o Marcos, tinha Veloso, e ele campeoníssimo. Quando o Palmeiras saiu da filha em 93, era o goleiro. O Leão foi o maior jogador? O maior goleiro? Não, pra mim o Marcão ainda foi. É bom que o Leão não esteja à venda, porque senão o Leão vai me cobrar, vai puxar a orelha, vai puxar meu cabelo. O Palmeiras tem academia de goleiros, que é um negócio maravilhoso. Você tem camisas lindas, aquela camisa que você tem do Leão, por exemplo, tá vendo? Puta, rapaz. É que o Pietro não achou, né, cara? Mas será que não tem camisa do Leão? Mas puta, mas que pena, mas enfim. E aquela camisa verde, que era verde e branca, que o Leão usou no Palmeiras de 83, maravilhosa. Mas tem uma aqui, ó, que o Fabinho Cadove da Puma, eu pedi pra ele. Ah, esse é novo? Eu não conheço essa camisa dele. Fabinho, então, mas essa aqui. Puta, essa nova. É, a camisa 3 maravilhosa que a Puma te deu. Olha lá. Tá aqui, eu vendo a cara, sério, meu, velho. Claro, eu pedi pra você o Fabinho da Puma que te deu. Olha aqui, ó. Camisa 3 maravilhosa. Camisa maravilhosa. Isso aqui é camisa nova. Você manda o puta, meu, que loucura. Claro, pô. Você me convida pra vir na tua casa. Mostra a minha coleção, carinha, pega as camisinhas ali, ó. Essa é linda, que a Puma fez... Vai jogando uma por vez, uma por vez, ó. Camisa número 1, camisa número 1. Olha aqui, ó. Essa é linda, ó. Mais uma, ó. Essa daqui, ó, Mesquita, tá vendo? É campeão de Paulista de 2008. Mais outra, outra. Essa daqui, eu não sei. São só bonitas também. Essa daqui, deixa eu ver. Essa aqui, eu fiz a participação da campanha. Era a camisa de 2014. 2014? Só que eu não dei mais aqui. 13 e 14, do Centenário. E essa daqui? Será que você tá no livro do Centenário que eu escrevi? Tá foto linda. Olha aqui, ó. Essa daqui? Essa é de 2004. A gente tá pra série B, mas tudo bem. Otávio Valdívia. É do Valdívia, isso mesmo. Assinado por ele. Olha que linda. Ah, Otávio Mesquita. Ei, garoto. Olha que eu sou... Quando sujo o Jovem Verde, empanete. Não, eu não posso falar, meu tio. Salve o Palmeiras. Não, Otávio vai ter problema. Campeão dos campeões, vai te catar. Vai ter problema, velho. Seja bem-vindo. Divirta-se. E olha os nossos especialistas na partida de hoje. Que prazer, Mauro Betting. Ricardo Rocha. Mauro Betting, muito boa noite. Vanderlei, Luxemburgo, já soltou a escalação. E tem Rony no ataque do Palmeiras. Mauro Betting. Fala, Tel, que privilégio estar com você, com os amigos do SBT, torcida do Palmeiras, torcida do Bolívar, torcida de Palmeiras, porque tá valendo tudo. E tá valendo apostar no Rony, que ainda não fez gol em 2020. Tua estreia foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Olha, é uma convocação pra seleção brasileira da televisão. Quando o SBT te chama, você tem que bater com a tirança. Parabéns ao SBT, que pegou a Libertadores. Fantástico, uma vitória, mais uma virada fantástica. Bela audiência. Belíssima, e vai ser ainda melhor. E o que é melhor, com um grande campeonato, grandes equipes, não só do Brasil, tá muito legal. Maravilha. Bom, é o seguinte, tem mais uma conversa, mais uma última pergunta aqui. Deixa eu ver de quem é aqui, rapaz. Essas perguntas aqui, vou te falar. A produção tá muito boa. Não, é porque eles mandam pra mim. Ah, achei aqui, dá uma olhadinha só. Não sei quem esse cara é. Ah, conheço. Não sei quem é. Claro que eu sei. Meu amigo Mauro Betting, meu ex-colega de rádio, Mauro Betting, meu biógrafo, Mauro Betting. Biógrafo meu e de tantas outras pessoas, né? Eu queria saber de você. Logo mais vai chegar a sua hora de ser biografado. Sim. E eu queria saber, quem você gostaria que fizesse, que escrevesse a sua biografia? Puta, olha isso. Um grande abraço. Ô, Nasi. Ô, rapaz. Uma das coisas maravilhosas, Otávio, é que a gente consegue conhecer alguns ídolos que viram seus parceiros, viram seus colegas e confidentes. Porque fazer uma biografia, cara, e no caso é uma biografia minha, do Ira, com o Alexandre Petillo, outro brilhante cara. Eu fiz a do Sol Marcos, eu fiz o Neymar Paine, o Neymar Júnior. Tô escrevendo outros 10 livros, biografia do Amaralzinho, que teve contigo, Zé Roberto, Luiz Pereira. Tem uma que eu vou falar, eu vou falar em primeira mão pra você. Pode falar. Mário Sérgio Pontes de Paiva. A família me pediu pra escrever a biografia dele, o Mário Sérgio, que rei do gatilho, lamentavelmente vítima do acidente da Chape, um dos caras mais geniais que eu conheci dentro e fora de campo. É meu próximo livro, tô dando em primeira mão aqui. Puta, que legal, cara. Vai ser um livro muito bacana, é o décimo primeiro que eu tô escrevendo, livro do centenário da portuguesa também. E olha, o Nasi me fez uma pergunta que, primeiro, nunca imaginei que alguém pudesse escrever a minha história, mas, claro, pensando em sonhos, claro, que não vai escrever, seria Luiz Fernando Veríssimo. Ei, Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, olha, uma frase dele eu já daria a minha alma pra ter uma frase pro Veríssimo. Que gênio. Uma frase, qualquer uma. Qualquer uma. Se eu puder, ele escrevendo bula de remédio, você chora de rir, cara. Gênio. Olha aqui, eu não sei se você teve uma relação, eu sei a tua história, com esse cidadãozinho aqui, ó. Peraí, esse cara aqui, ó. Um, dois e já vai. Quando você vê isso aqui, ó, pode, você pensa o quê? Como é que foi a tua relação com ele? Cara, foi pouca, né? Eu já trabalhava no jornalismo esportivo, mas ele gostava demais do meu pai. Eu tive uma relação legal também com a Viviane. E é um ídolo, é um cara que, como todo, um planeta inteiro chorou naquela manhã. Que louco, né? É, eu estava na casa da, então, minha noiva, mãe dos meus filhos, era vizinha dos pais dele. Você tá brincando. Lá em Santana? Eu decidi, não, é no Pacaembu. Ah, no Pacaembu. Quando teve acidente. Quando teve acidente. Eu decidi pijama pra ver, assim. E a mãe dos meus filhos era, na época, repórter da Globo, ainda hoje apresentadora da Globo Rural. E ela estava no cemitério Morumbi. Quando chegou o caminhão de bombeiros e todos os bandeiras e fiscais de Interlagos com as bandeiras, ela estava em cima do caminhão da Globo fazendo a reportagem e conhecendo ela. Ela se segurou, mas eu vendo pela televisão não me segurei. É uma das imagens que... Não, é demais. A imagem dele recebendo os bandeiras, assim, cara... Eu estava em casa assistindo o acidente, assistindo a corrida. Também no meu primeiro casamento, cara, foi um negócio maluco. Eu fui um ano chorando. É, eu mudei a gente sempre no primeiro de maio. Mas, aí, então, tá aqui, nosso querido. Aliás, essas imagens que vocês estão vendo aí, eu gosto de sempre colocar. Eu estive na fábrica, lá na... Da McLaren, né? Da McLaren. E vi o carro dele do lado e, cara... E eu vou te contar uma coisa pra você. Tem um museu do Juan Manuel Fangio, que fica em Balcarce, na Argentina. Ah, eu não fui ainda. É maravilhoso. É montado pela Mercedes. Anota aí, vamos lá. Não, merece. É fantástico. De que Buenos Aires? Não, em Balcarce, que é a cidade onde nasceu o Fangio, é pertinho de Mar del Plata. Tipo, uma hora e pouco de carro. De Buenos Aires. De Mar del Plata. De Mar del Plata. Aí você chega, num dos andares tem uma McLaren do Senna. Tá lá. É o lugar mais visitado do museu. Vamos lá fazer essa matéria. Tem que ir, porque o museu é maravilhoso. E o Senna era muito fã do Fangio e o Fangio era muito fã do Senna. Pra encerrar, eu vou te fazer um pedido. Por favor. Se der certo, ok. Se não der certo, não tem problema. Eu vou receber. Seguinte, eu tenho aqui na minha casa, o pessoal já mostrou aqui a coleção de muitas coisas, né? Coisas de todo mundo. Tem aqui óculos do... Enfim, tanta gente, eu não vou ficar falando, porque às vezes falo de alguns e esqueço de outros. Mas algumas coisas do Ayrton. E eu queria ter uma coisa aqui na minha casa. Meu irmão se fala, né? Porque foi ele que me deu a chance de ser apresentador. Teu pai, o João Mirbete. Então, se por acaso você tiver uma gravata dele... Puxa, ó, mas eu vou procurar agora com a dona Lucila. Você procura, manda pra mim. E com o amor da minha vida, minha mulher Silvana, a gente vai na casa da dona Lucila. Que eu vou pôr no meu escritório. Puxa, Otavinho, e não só... Desculpa aí a emoção. Por favor, e não só gravata. Agora você me matou também. Eu vou procurar coisas, inclusive uma coisa das paixões que vocês têm em comum. O que que é? Eu acho que alguns vinhos ainda... Ah, para! Não, pode ser. É mais do que vinho. Eu quero... Eu vou procurar. Eu tomo com você, pô. Eu vou procurar. Essa gravata eu vou colocar do lado do terno do Antônio Hermírio de Moraes, que eu também tenho usado. Então, eu tenho gravatas, eu tenho aqui gravata-voboleta, eu tenho aqui de tanta gente, porque sabe um dia, quando eu virar a estrelinha, eu vou pôr na parede e vai, ó, vai ficar tudo aqui, ó. Está vendo o carro? O pessoal já está vendo. Mas, papai, tira, tira, mostra aqui, tira essa luz aqui, por favor. Tem algo que fazer? Tira a luz ali. Tira a luz. Tira a luz aí, rapaz. Tá de brincadeira. Tira a luz. O carro fisical é... É só fazer uma coisa. Fui eu que ajudei a segurar na hora que estava pregando, pra você ver como eu sou amigo da família, eu segurei aqui embaixo. Quando eu tiver 70 anos, eu vou colocar nessa parede tudo que é dos meus amigos. E vai ter uma gravata do seu pai. E é ano que vem, tá? É ano que vem, é só toba. Bom, pessoal, desculpa a emoção, valeu, gente. Agora você me matou, Tavi. Obrigado por tudo, obrigado. Por tudo você. Seu pai faz parte da minha vida. E você da nossa. Ele foi o primeiro cara que me ajudou. Valeu, gente. É isso aí. Mauro da Silva Bertin, Mesquita. Sauro. Sauro. Um abraço pra você. Parabéns, SBT. E continuamos aqui sempre com Minha Casa, Meu Estúdio. Valeu, pessoal. Olha aí, pessoal. Mr. Closet. Com certeza você que neste momento como eu está arrumando a sua casa, o seu apartamento, o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha. Gente, os móveis da Mr. Closet são muito bons. Eu só consigo vender aquilo que eu compro. Agora eu tenho uma dica importante pra vocês. Tá vendo só aqui atrás, não? Olha só isso. 10 anos de garantia completa, inclusive das ferragens. Mais de 35 mil entregas. Designers e arquitetos com mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário. Totalmente sob medida. Uma precisão perfeita para o seu projeto. Ah, e a negociação é direta com os sócios, diretores da empresa. Ou seja, você pode ter um lucro de até 25%. Portanto, fica a dica pra vocês. Mr. Closet. Eu repito a frase. Eu só consigo vender aquilo que eu compro. Olha aí, meus amigos. Eu vou dar uma dica muito importante pra você que quer empreender. Você sabe que hoje em dia não dá pra você pensar no futuro sem falar inglês. Pense num business, pense no futuro dos seus filhos, dos seus amigos, enfim. Dá uma olhadinha só. United. Nós entendemos o mercado de idiomas. Conheça a United. Então, se você por acaso pretende ser um franqueado de sucesso, você pode entrar no nosso site, preencher o cupom e ter todas as informações a respeito desse business. Gente, pra você ter uma ideia, a United Idiomas é referência de ensino de idiomas. Já são várias unidades espalhadas pelo Brasil, oferecendo um método de ensino muito diferenciado. Gente, é inglês o tempo todo. Se você entrar na página, dá uma olhadinha só. Você tem aqui o que investir, o investimento inicial, lucratividade, a experiência que nós temos no segmento de franchise, enfim. Tudo isso pra vocês. São cursos de 18 meses de duração e salas com poucos alunos. Metodologia diferenciada com formato exclusivo de ensino. Gente, vale a pena você conhecer. E olha só, agendamento da aula pelo aplicativo United. Por que vale a pena investir na United Idiomas? Gente, isso é um futuro. Não deixe de entrar em contato e seja um franqueado nosso. Aliás, eu já sou um também sócio. Valeu? Espero lá. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Operação aqui. Operação, operação Jesus Cristo. Vamos orar, irmã? Vamos orar, irmã? Por um Rio de Janeiro de paz, paz. Vamos orar, irmã? Ora comigo, irmã? Ora comigo, irmã? Você que sabe brincadeira? Ora comigo, irmã? Ora comigo pelo Rio de Janeiro, irmã? Vamos orar. Vamos orar, irmã? Você me deu mal ao fundo, paz de balançada? Calma, irmã? Para e para que você tá maluco? Calma, irmã? Calma, irmã? Meu Deus do céu, tá possuída. Tá possuída. A irmã tá possuída. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. A irmã tá possuída. Ai, meu papai. Toma aqui, irmã. Toma aqui. A irmã tá possuída. A irmã tá possuída. Toma aqui uma flor para dar paz no seu dia, irmã. Amém? Amém, ouviu? Amém? Cadê o amém? Amém, maluco. Ah, isso aí, irmã. Muito obrigado, irmã. Susto por quê, irmã? Calma, irmã. Pode continuar vendo as flores, irmã? Irmã, deixa eu explicar pra senhora, irmã. A senhora tá na operação pegadinha. Uma pegadinha que a senhora tá participando. Olha a câmera ali, irmã. Olha a câmera ali, irmã. Eu vi a câmera ali, irmã. Ai, susto. Dá um abraço aqui, irmã. Ai, passou o medo, irmã. Passou o medo, irmã. Mão pra cima, irmão. Mão pra cima, irmão. Mão pra cima, irmão. Mão pra cima. Vai girando, vai girando. Vai girando. Vai girando, irmão. Vai girando. Vamos lá, irmão. Tá me entendendo, não? Tô falando contigo, compadre. Mão pra cima. Mão pra cima. E agora vamos orar. Vamos orar junto por esse Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro que ninguém aguenta mais a violência. Tô fazendo uma oração, irmão. Levanta a mão pra cima e vamos continuar fazendo oração. Vamos continuar, irmão? Pera aí. Pera aí. Por quê? Fazer uma oração pra melhorar esse Rio de Janeiro, meu amigo? Qual foi, irmão? Vamos orar pelo Rio de Janeiro, meu amigo. Vamos orar pelo Rio de Janeiro. Por quê, irmão? Vai bater no seu pastor, irmão? Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Não pode bater no pastor. Jesus vai te repreender. Sai, Satanás. Sai, Satanás. Vai embora, Satanás. Que alma é essa, meu senhor? Que alma é essa, meu pai? Ó, meu pai. Até o gato tem medo dessa alma? Hein, meu pai? Avisa lá, avisa lá. Galera que fecha comigo. Siga o meu Instagram, EduPrimitivo. E TikTok, EduPrimitivo. Só tem zoeira, só tem eu dançando na rede do TikTok. Porque TikTok é isso. Você dança, extravasa e faz essas coisas de jovem. Porque eu sou jovem e jovem dança. Não sei por que eu peguei esse tripé, mas solta o segundo desafio, editor. Fica na moral, perdeu, irmão. Fica na moral, perdeu. Perdeu mesmo, perdeu mesmo. Ainda bem que tu sabe. Ainda bem que tu sabe. Não olha pra trás. Mudinho tá atrás de você, beleza? E Mudinho tá doido pra falar hoje. Mudinho tá doido pra se comunicar com alguém. E sabe como é que o Mudinho se comunica? Sabe como é que o Mudinho se comunica? Não. Calma. Tá! Se ele fizer tá, meu irmão, tu pode preparar o cavalinho e o Sinaf, irmão. Que já era. Demorou? Calma, calma. Calma. O que que tem aí? O que que tu tem aí, irmão? Eu tenho meu celular e meu Rio Card. Rio Card? Sim. Rio Card? Tá carregado? Tá sim. Dá pra eu andar por aí? Tranquilo? Dá, só pelo Rio de Janeiro. Tranquilão pelo Rio de Janeiro? Sim. Tá carregado mesmo, né, meu parceiro? Sim. Se eu pegar Rio Card sem crédito, eu vou ficar bem bolado contigo. Mudinho, ó. Fica na moral, Mudinho. Porra, Mudinho. Mudinho, ó. Mudinho, ó. Na moral, Mudinho. Fica na moral, irmão. Fica na moral que eu tô nervoso. Mudinho também tá nervoso. Eu tô bem nervoso. Não olha pra mim não, meu parceiro. Não olha pra mim não, meu parceiro. Não olha pra lá, meu parceiro. Não me viu, não. Vou pegar o carro e o Mudinho tá atrás de você. Se cantar o bagulho vai ficar ruim, valeu? Não fala com o Mudinho, com o Mudinho. A ordem é cantar. Olha pra lá, meu parceiro. Olha pra lá. Que eu tô vazando. Tô vazando, hein. Cadê o Mudinho? Cadê o Mudinho? Que isso, velho? Que isso? Tá vendo isso aqui não, mano? Aí. Calma, calma. Tá sendo assaltado. Tá sendo o quê? Tá sendo assaltado. Calma aí. Tá sendo o quê? Assaltado. Então, tu não tá vendo que tá usando... O quê? Assaltado. Assalto? Assaltado. Por quem? Sim. Sério? Sim. Ih, rapá. Ih, rapá. Eu acho que... Você tá louco? Eu? Você tá louco? O que é, rapá? Você tá louco? Tá brincando? Tá de brincadeira comigo? Eu tô brincando? Você tá louco? Calma aí. Ô, rapá. Aí, rapá. Uma sujeira aí. Tu não viu isso aí? Você tá de brincadeira comigo? Você tá de brincadeira comigo? Tu acha que fui eu que fiz? Você tá louco? Tu acha que fui eu? Você tá louco, cara. Eu vi você sentado, sujeira aqui, mano. Cara, podendo varrer, velho. Fica na moral, na moral, perdeu, não olha pra trás, já é? Não olha pra trás, perdeu, já é? Já é, meu parceiro? Perdeu sem estresse, já é? Sem estresse pra mim nem pra você, já é, meu parceiro? Eu. Tá tranquilo? O que que tem aí pra perder pra mim? Celular. Celular, dinheiro, o que mais? Essa mochila deve tá recheada, não tá, meu parceiro? É o uniforme. Uniforme? Uniforme de onde? Flamengo? Se for do Flamengo, eu quero. É do Flamengo? Mengão. Mengão? É só o uniforme de trabalho mesmo. Ah, o uniforme de trabalho eu não quero, mano. Quero dinheiro. Quero dinheiro. Deixa eu te falar, não olha pra trás não, que o Mudinho tá boladão. Tá sentindo o ferro do Mudinho, não tá? É isso. O Mudinho tá boladão, meu parceiro. Não olha pra trás, porque se olhar pra trás, Mudinho, fica muito pior e eu faço ele cantar, já é? Tá tranquilo mesmo? Tá tranquilo? Baixa a mão aí, baixa essa mão aqui, essa aí e continua pra cima. Essa mão da mochila continua. Baixa só essa aqui pra não chamar muita atenção, finge que tá orando, irmão. Deixa eu te falar, meu parceiro. Perdeu na moral, vou ali só buscar o carro, já é? Vou pegar o carro e vou pegar as paradas contigo e vou vazar. Mudinho, fica na moral, Mudinho. Meu parceiro, eu vou voltar já, aguenta um minuto que eu vou voltar. Mudinho, fica na moral aí, Mudinho. Fica na moral, Mudinho. Na moral, Mudinho. Vou lá pegar, aguenta aí, irmão, vou pegar o carro. Não olha pra mim não, meu parceiro, tô indo pegar o carro. Não olha pra mim não. Amigo, boa tarde, desculpa incomodar a sua oração aí. Tem como eu me informar? Como é que eu faço pra chegar na fila de São Cristóvão? Amigão, me ajuda. Hã? Acabei de ser assaltado agora. Acabou de quê? Acabou de quê? Fui assaltado, fui assaltado. O rapaz falou que deixou o ferro aqui atrás. Deixou o quê? Tô com medo de me mexer aqui, aconteceu alguma coisa. Ih, rapaz, mas deixou o quê? Não. Aqui, cara. Tu tá sendo assaltado por uma vassoura? Que? Você tá assaltado por uma vassoura? Parassado. Pelo que parassado, velho. Eu tô... Parassado, mano. Eu te vi aqui, só pedi informação, mano. Aqui. Olha, um ferro atrás de mim, tô sendo assaltado. Aqui não foi eu, não. Calma aí, rapaz. Calma aí. Não, calma aí, rapaz. Tá doido? Não, não. Opa, pô, que isso, velho. Que isso, chega aí, mano. Mano, mano, chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, sai puto, não. Vem cá, vem cá. Chega aí, chega aí, chega aí. Deixa eu te explicar. Calma aí, vem cá. Pô, mano. Tá de sacanagem? Pô, a vassoura do mal, né? Se não, deixa eu te explicar. Você acabou de cair na pegadinha já, no YouTube. Que isso. Olha ali, o carinho te filmando ali, ó. Olha lá. Que isso. Vem ver. Ah, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.